Olá pessoal, aqui eu falei para vocês que o ônibus é de Wi-Fi e a gente não acreditou, então eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá, estou no ônibus, deixa eu mostrar aqui, o Mordinho está aqui, olha aqui, estou no ônibus, olha lá fora, estou aqui. Vou pegar o celular aqui, vou ligar, olha lá, estão aqui, são 4 horas da tarde, olha lá, 22, opa, vamos ajustar aqui o foco, olha lá, dia 22, dia 12, dia 16, ela está falando as estações, olha só, eu vou entrar aqui, ela está sem conexão, vocês estão vendo? Vamos ajustar aqui, agora eu vou clicar aqui nos ajustes, olha lá, Wi-Fi, não está conectado, vou clicar, olha lá, ele procurando o Wi-Fi, olha lá o connection, que é o nome desse ônibus aqui, olha lá, conectou, ele se pede para eu dar um login, Eu clico aqui em login, eu clico aqui em login, iniciar sessão, ok, olha lá, já começou lá, já recebi a visa do Instagram, olha lá, agora já está conectado, eu vou entrar no Instagram, para vocês verem, olha lá, estou, olha lá, recebi a visa do Instagram, ela está indo, olha, olha, muito bonitinha, E aí, olha lá, abriu, o Instagram é maravilhosa, ela está indo, eu amo, um dia eu até chego lá, igual ela, aí ó, isso aqui é outro canal que eu, outro canal, nacional geográfico, eu amo, tem muita foto linda, enfim, olha lá, Instagram, meu WhatsApp, meu WhatsApp é muito pessoal, enfim, Instagram, posso abrir, posso abrir, posso abrir no Facebook, Vou abrir aqui, vou abrir aqui da minha página, que é melhor, não vou abrir o Facebook pessoal, não, mas enfim, eu consigo abrir lá, viu, já abriu, tá, abriu, está aqui o meu Facebook, aliás, as pessoas que conhecem, aparecem lá, já vi meu último vídeo, então, enfim, gente, como eu falei para vocês, aqui, a internet funciona e é muito boa, tá, Se você vier para cá, passear na Holanda, pode ficar sossegada, você vai, consegue sair em conexão, tá, não funciona, funciona direitinho, meu marido, está ali no WhatsApp, eu não vou entrar no WhatsApp, porque tem muita coisa pessoal, mas enfim, você consegue entrar, consegue acessar o que você precisa acessar, Tudo direitinho Aqui é simplesmente aqui no conforto do Roslão Olha aí, que beleza 4 horas da tarde, estamos indo para casa agora É, entendo que tá, eu só vou mostrar pra vocês Que realmente funciona aqui, não é, gente? Bom, nós estávamos brincando, não E eu vi o caminho que eu for Até a hora que ele chegar no final, onde o fumo vai estar conectado Então é só pra vocês verem aqui Um beijo pra vocês E deixa eu ver Já passou a louca dos filhos? Eu acho que já tem uma casa Tem muitos amigos, eles ficam No Quintal Sul, tem a coisinha mais linda Mas sim, eu acho que já passou Então tá, gente Um beijo pra vocês Até a próxima